Uma enorme torre do mar surge no horizonte de Pindomar, uma torre que resguarda perigo. A ameaça se chama Neptunemon e seu exército, que mantém uma prisioneira misteriosa. Pronto, amigos, eu convoquei essa reunião aqui, porque eu não sei se vocês perceberam, mas os peixes da nossa ilha sumiram, as ondas estão mais altas também, por isso que está todo mundo trabalhando em consertar a cidade, e por isso que nós só temos aqui hoje, é por isso, é. E as nossas investigações, da nossa empresa de investigações, que não tem nome porque ela não existe, acusou uma torre gigante no mar, e a gente vai lá enfrentar porque parece que tem monstros marinhos. É isso aí. Bom, eu tenho medo, Capitão. Não sejam viados, quer dizer, não pode falar isso. Não pode, meu jargão, não pode. E vocês estão prontos? Estamos, Capitão! Você está com chifre de guerra? Eu sempre estou com vários chifres de guerra, qual que você quer? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual que você quer? Não, você escolhe. Eu estou vendo dois aqui. Caralho. É um chifre de guerra de Schrödinger. Ele pode ou não existir na cabeça disso aí. Você não tem até não saber, então... Exatamente. É um chifre de Schrödinger. Você não é corno até... Pode ver e pode não ver. Até que te digam o contrário com uma foto. No dia 11 de novembro, enquanto você está jogando com seus amigos. No meio de uma festa, sua namorada estava lá. Falou que ia ficar a noite estudando. Até lá, ó. Querido amigo, o General Stein também. Ai, caiu numa força aqui. Eita porra! É, nosso inimigo realmente tem um objeto fálico ao seu favor. Isso aí já é uma grande coisa, diga os passagens. Tá, calma aí. Qual é a estratégia, senhor? Esse aí que é o nosso general de guerra. É, vejam bem. Se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que essa torre... Ela se parece muito com uma piroca. É. Então, eu acho que... Ai, Rick! Tem certeza que parece uma piroca, Rick! Ai, Rick! Eu acho que... Por que eles têm armas de retorno, senhor? Não estou com medo. Coisa boa que não é. Eu acho que eles são de uma raça de atletas que veio aqui nos condenar. Porque a gente jogou muito microplástico e agora as crianças deles estão nascendo com aberrações. Ai, ai, que isso? Eles começaram o favor! Ai, que isso, velho! O cara começou a guerra! Então é guerra! Então o que eles querem é uma guerra que eles vão ter! É, quem pretende a querida, amigo dama. Atacar! 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 Ai, tomei piroca! Puta porra, tá tudo fove! Eles têm... Eles têm magia! Caralho, mas eu também... Eles têm esbrowners! Véi, eles são muito... Eles têm esbrowners! Eu não consigo bater neles, eu sou muito ruim. Eles têm esbrowners? Eu sou horrível nesse jogo, é isso mesmo? Não consigo acertar um ser humano? Aí. Eu vou tentar focar em matar os arqueiros. Uh, tem uma... Tem um... Caralho, eu droppou um arco de netúnio! Roubaram os cadáveres. Não faça isso, isso é meio... Ah, faz isso mesmo, eles já tiraram flecha na gente. Quem são eles? Eles que começaram! Exatamente. Seu honra, continua lazer, mas... Eu sei, eu sei, focando coisa. Mata eles, matou? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui é só a Halé, a Helis, a Helis. A Helis Mortalis. Vamos subir. Tô com um pouco de medo ainda, sim, capitão. Não tema. Temos o poder do corno a nosso favor. Poxa, só tem um aqui. Eles estão abandonando seus postos em medo. Ih, deixa eu colocar meu peitoral. Capitão. Ai, nossa, eu vi aquele ônix, eu quase me caguei todo. Eu acho que tem algo de errado, capitão. É, eu também. É porque a gente pegou, provavelmente... Ei, ei, ei. O dele é ele. Pega perto dele aí, ó. Mas deixa a gente dar um tapa aí, rapidinho, Dani. Pode sacanar ele. É, eles são amigos. É que ele não tá com o agro nele. Vai pra longe aí, Sérgio. Tô bem escondido. Esse bichinho é fofo, velho. Ele bate fofo, mano. Caralho. Faz um corte aí. Faz um corte. Caralho, ônix. Por que foi? Pra poder usar esse bicho. Faz um corte. Faz um corte. Não entende ninguém. Não é, se esse bicho me bater, eu morro, tá? Minha armadura não é tão boa quanto é de vocês. Tem um pouco de medo. Vocês querem parar pra spawnar bons aqui no... Ah, vamo indo. O Arthur que tá com frescura aí. Tá achando fácil. Ai. Vem cá, sua puta. Se vocês querem ir na... Na... Na mal da caralho. Eu peguei uma papinha de Neptunia. Eu não ganhei nada. Eu sou triste. Meu Deus, essa torre é muito grande. É... Nossa, a pessoa que fez isso parece ter muito tempo livre. Pois é. Parece que você tá... Ai, ai, ai. Oh my God. O chefe deles. Ele imune é meu dano. Eu não dou dano nele. Bate mais embaixo. Bate mais embaixo. Prende ele no canto. Prende ele no cantinho. Prende ele no cantinho. Ele vai me comer no cantinho, isso sim. É o Neptuno. Caralho, é o Neptuno mesmo? Ai. Eu acho que eu acabei te batendo. Eu tô mesmo a porrada que eu saí voando. Ai. Ai, espanou. Espanou o bicho. Eu vou morrer, capitão. Eu vou morrer. Socorro. Vélevinho. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ah, ah, ah. Ai, ai, ai. Estão me cacetando. Estão me cacetando. O que tá acontecendo? Ai, ai. Tira, tira. Ai, caralho. Eu vou morrer. Socorro. Ai, ai, ai. Isso machuca. Mata o capitão. Mata o capitão. Tá esperando mais. Atrás do capitão. Eu não sei. Capitão. Ah. Puta está. Mata o capitão. Socorro. Puta. Ele tá atrás de mim. Ai, meu Deus. Tá tudo slow. Tá tudo triste. Sai. Eu não preciso correr, porque tem arqueiro. Ai, ai. Tira, tira. Só eu que tô aqui em cima. Eu tô sozinho. Eu tô aqui no meu também. Eu tô aqui no meu também. Então eu tô foda. É que eu não preciso correr. Eu tô matando o capitão no andar de baixo aqui. Caralho, tem até bicho com tridente aqui, velho. Ai, eu não vou me comer. Não vou me ajudar. Eu te ajudo. Velho, são muitos da vida minha. Porque eu fico com muita vida de esporte. Eu tô leito. Eu esqueço que eu tenho um escudo na minha mão. Eu tô aqui, socorro. Velho, tem muitos drawled, velho. Que porra é essa? Caralho, meus ouvidos. Ele me der. É batido em alguém. Foi mim. Tá porra no escudo indo com o meu. Caralho. Se quiser eu posso dropar o meu. Que porra da vez. Que isso, velho. Deus. Deus. Me perdoa. Se você existe. Eu acho que é o meu segundo hit aliado aqui, velho. Véi. Tá porra, velho. O cara levou o meu escudo. Ele me bateu. Véi. Ele gosta muito de você, tá, Seca? Morre, desgraça. Eu tô fugindo dele. Vocês que matem. Véi. Quanto de vida esse bicho tem, velho. Eu gostei. Eu gostei que os drawleds estão mó de boas. Não tô atacando. Eu acho que eles estão sendo... Eles são uma raça inimiga desses. Só o de tridente tava atacando a gente. Não vai subir? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Ai. 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 Matamos. Nós estamos. Nós estamos. Tem que... Ai. Meu Deus. Ai. Buceta. Ai, caralho. Calma aí. Vai dar certo. Ai. Véi. Ainda bem que a minha arma mata em um hit, velho. Porque eu não consigo acertar ninguém, velho. A minha mata em dois, mais ou menos. Meu Deus, velho. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu comecei a estar ruim no Minecraft. Ai. Eu ganhei o tridente. Eu ganhei o tridente. Você ganhou o tridente deles. Você agora é o rei deles. Eu ganhei minha armadura quase quebrada. Meu Deus. Olá, senhor. Eu não tenho a moça presa. Alguém tá com a picareta pra liberar a moça? Eu tenho com a picarreta. Moça bonita. Olá, moça bonita. Os caras só ligam se é bonita, né? Muito obrigado por me libertar de Neptunium. Ah, não. Tem que ser mulher, né? Muito obrigado por me libertar de Neptunium. Quem é você? Sou da Nação Doce. Caralho, Nação Doce. Eu sou um biscoito fada do mar. Saúde. Muitos apenas me chamam de mar, mas... Mar, já que projeto o mesmo. O mar? Como assim? Há muito tempo atrás, eu me tornei uma divindade para salvar uma amiga rainha que desejo reencontrar. O mar está repleto de problemas, alguns envolvendo o fim. E outros não. Se vocês puderem me ajudar, seria grata. Caralho, o fim. O fim. Tá, mas... Tem que falar com a interação. Pergunta do Reino Doce. Pergunta do Reino Doce. Neptunium é um general que pertence a uma força maligna que deseja dominar esse mundo. Ele se chama Ovo Azil. Caralho. E o que é Reino Doce? O Reino Doce se chama Holy Cake. Vivem pessoas doces, pães e outros seres comidas. Ah, então é de lado que o Bred vem. É um reino distante. O mais perto é a Citadel. Off the Frozen Cliff. E podem te guiar melhor até o Holy Cake. Faz tanto tempo que não volto até lá. Ah, e a torre? Nossa, que coincidência. Que cara que foi mencionado não tá aqui. Que coisa, não? Essa torre eu construí com meus poderes no mar, pois estou à procura de uma amiga perdida. Como me salvar, irei agraciar vocês com a benção do mar. Oh? Oh, marca! Essa é a benção do mar? Caralho, que time, tá? Eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Ai, o capitão. Tem o capitão? Ai, ai, ai. Acho que eu estou morrendo. Caralho, não foge do capitão. Tem que matar ele. Eu tenho que morrer, que eu estou morrendo, porra. Ai, tomei pica do sangue. Mano, ai, me tira daqui. Cara, pelo menos dá pra farmar... É... Nautilus Shell. Tem dois tridentes aqui. E tridentes também, tá? Cobre também, que esses bichos estão dropando. Olha o tanto! Da onde que está esse filho da... Não, já matou, ó. Ah, estou vendo. Carne podre também está tendo bastante. Ai, ai, ai! Ele está no andar de baixo. Gente, vamos embora. Terminou de falar com a moça? Terminou. Terminou! Mata o capitão, mata o capitão embaixo. Puta que pariu. Amigo, eu vou te deixar aqui. Mas a gente já volta, é para o teu bem, tá? Aconteceu uma coisinha aqui embaixo. Meu Deus! Não, você viu quantos eu matei aqui. Você não está entendendo. Vé, o mais chato é o de tridentes. Quanto tridente no chão. Aqui! Aqui! Aqui, achei! Cadê? Matei, 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 eu acho. Eu acho que eu matei. Não, não matou. É oficial, não matou. É oficial. Repito, é canônico. Ai! Ai, criança do inferno. Oh, meu Deus! Eu quero ser mais inimigos. Chega, chega. Fala com ela. Já falou. Fala, quer que tenha andado de cima. Falou tudo, falou tudo? Falou tudo, falou tudo, falei tudo. A benção do mar, pô. A benção do mar. Como é que a gente liberta ela daqui, por favor? Eu vou quebrar essa porra. Eu não estou brincando. Matei todos, mate todos. Matei todos. Tá, ai. Calma, eu vou... Peraí, dá segundinho. Não. Nossa, parece que o mal que tinha nesse andar... Acabou. Pô, o cara aqui é burro. Deixa eu andar pelo menos. Deixa eu ativar o negócio da benção. Estava desativando. Fiz um cercadinho, uma barreira aqui para andares inferiores não nos atrapalhar, né? Eu acho que não... Eles passam? Ah, eles passam. Ah, deixa eu perto. Eu que sou burro mesmo. O barulho é esse, velho? É o Noia, né? Eu não sei mais o que eu sou assim. Oh, meu amor, que me disse assim que a flor do cão é o alecrim. Qual que é o nome do... Sim. Do bagulho d'água, aquele... É... Ai, calma. Não, o condutor lá. Conduit. É conduite? Deixa eu atar. Calma aí. Está ativando o bagulho, rapaziada. Calma aí. Manifest, conduite power. Isso vai me matar, vai dar uma merda. Pô, vai quebrar meu escudo, viado. Para! Para! Demônio. Ativou? Eu não sei se vai ter que chegar mais longe para ativar. E aí, moço. Ativou ou não ativou? Eu estou fazendo o Quantum Physics com ela para ver se ela ativa. Deixa eu testar para ver se está ativado. Positivo, capitão. Não está ativado. Tá? Então, como é que tu fala positivo, demônio? Se afastou... É que tem que... Quando se afastou, tem que afastar uns bloquinhos. Aí, foi. Uhul! Aí, foi. Pera aí, voltando a programação da... Amigos, recebemos a benção do mar! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu estou do lado de fora. Entra aqui, entra aí. Tá. Pode quebrar de cima também. Pronto, amigos. Ó, recebemos a benção do mar. Muito rápido. Nem me percebi. Nada aconteceu. E o que tem em cima? Vamos ver o último andar. Eu vou ignorar esse Drawn Edge, velho. Fingir que nem existe. Meu Deus, os barulhos. Vamos com os bichos falando aqui no canto. Meu Deus, o capitão. Amigos, eu tenho um anúncio a fazer. Faço anúncio. É o seu momento, assim que... O Drawn Edge... Este lugar, a partir de hoje, será o meu ginásio. O chão que você pisa... É a minha areia. Mostra o seu time aí pra nós, pra gente poder finalizar bonitos. Venham me desafiar... Venham me desafiar... Não hoje, no caso. ...quiserem. Ah, que bom que vocês falam tudo... Agora se mexem. Calma, porra. Ó, caralho. Me desafiem quanto quiserem. Belo time, amigo. Tepe, 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 tepe. Aita, porra. Vem, acho que é melhor a gente dar um fora aqui. Eu acho que as forças do mal ainda estão presentes aqui, velho. Recuar! Ai, galera, morre pra caralho. Eu tava com totem. Não deveria ter morrido. Ele cantou ainda, velho. Eu vou morrer. Pode terminar o vídeo, amigo. Ai. Ai, mais um dia normal.